A última apresenta uma promoção única, Legendary Promo. Com ela, você abrirá infinitas possibilidades de lucro no mercado de criptomoedas. Legendary Promo é a sua chance de avaliar o produto mais avançado do mercado nas condições mais favoráveis. Durante a promoção, a última aumenta o limite nas licenças Basic, Pro e Diamond. Quanto maior o limite da sua licença, mais com o Tratus Split você pode pagar. O limite adicional de licenças é reduzido a cada semana. Portanto, quanto mais cedo você comprar a licença, mais contratos Split você poderá fechar. Na tela, você pode ver quanto limite extra você pode obter se comprar a licença logo no início da ação. Não perca a oportunidade única de obter o limite máximo, o que lhe permitirá economizar de forma significativa em Splits. Compre licenças agora mesmo, enquanto a quantidade máxima do último chega ao mercado dia a dia e receba a maior recompensa diária possível.